Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Os bravos vânagas carregaram rama a Lanca o mais rápido possível. O exército cruzou montanhas e florestas rapidamente e por fim eles chegaram à praia e acamparam nas florestas perto do mar. Tendo chegado à praia, houve uma parada repentina para o avanço rápido do Sr. Rama. Embora todos os guerreiros e todos os soldados fossem macacos ou ursos, eles estavam ansiosos para chegar à Lanca. Porém havia uma grande barreira em sua frente, o oceano. O Sr. Rama estava perdido em pensamentos profundos. Ele estava pensando em maneiras e no meio pelos quais aquele longo trecho de água poderia ser cruzado. Rama disse a Sugriva, meu querido amigo, estou simplesmente perplexo. Como o nosso enorme exército vai cruzar esse oceano amplo, profundo e poderoso. Qual será a maneira que iremos transpô-lo? Pense muito bem e me avise. Todos os guerreiros e comandantes colocaram em suas cabeças algumas deliberações. Assim logo era noite e eles estavam pensando como poderiam transpor aquele grande oceano. Mas isso não poderia amortecer o seu espírito e o espírito de Rama. Com certeza eles encontrariam alguma forma de atravessar aquele oceano. Enquanto eles pensavam em como resolver aquela questão, em Lanca, o rei demônio Ravana ficou um tanto envergonhado e com medo ao pensar que Hanuma, um mero macaco, tinha feito em Lanca. Ele convocou uma reunião com seus ministros e guerreiros e comandantes para traçar um futuro curso de ação. Todos, exceto o Vibishna, provaram-se grandes bajuladores. Eles elogiaram Ravana com altas palavras e isso deixava Ravana ainda mais orgulhoso. No entanto, o Vibishna, o irmão mais novo de Ravana, falou com suas mãos postas. Irmão, o que essas pessoas disserem a você é doce de se ouvir, mas fatal de agir. Com o Sita, você trouxe a morte para si mesmo e para a nossa raça de Irakishasas. A menos que devolva a Sita para Rama, todos nós certamente morreremos. Ravana ficou iradíssimo ao ouvir essas palavras vindas de seu irmão. Ele teria matado o Vibishna ali mesmo. Então, ele expulsou seu irmão do reino e Vibishna, juntamente com quatro nobres amigos, imediatamente pegaram uma carruagem voadora e subiram aos céus para buscar refúgio no Sr. Rama. Logo, o Vibishna chegou à praia e os macacos ficaram muito assustados ao verem aquele Irakishasa diante deles. Sugriva, o rei e comandante dos Vanaras, suspeitava deles que talvez eles tivessem algum desígnios malignos ao se aproximar daquele grande exército de macacos. Mas Rama disse, não posso rejeitar ninguém que venha a mim em busca de proteção. Sugriva, Lakshmana e Vibishna se uniram para conceber as técnicas para cruzar o mar que estava diante de seu exército, com um grande obstáculo. Para começar, eles acharam melhor que o Sr. Rama orasse ao Deus do mar para abrir caminho para aquele grande exército. Rama ficou feliz e aceitou aquele conselho. Ele espalhou o Biamadarba na praia e começou seu jejum e orações. Ele continuou jejuando e orando ao Deus do mar por três dias. Mas suas orações caíram nos ouvidos surdos do Deus do mar e não foram respondidas. Rama ficou muito chateado e ficou fora de si de raiva. Ele se preparou para secar todo o oceano com suas flechas Agni, flechas de fogo. Pegando seu arco, Rama disparou algumas flechas de fogo no fundo do oceano. Elas eram como se fossem os raios do Deus Indra. O mar ficou totalmente perturbado e em suas profundezas, alguns animais começaram a sentir um calor extremo. As criaturas marinhas estavam já nas garras da morte e da destruição. Quando as águas começaram a exalar vapor, parecia que Rama, em sua raiva, converteria todo o mar num grande deserto, cheio de areia. O Deus do mar, não aguentando mais, apareceu, brilhando como o sol nascente e enfeitado com joias de ouro. Ficou de frente ao Sr. Rama com as mãos postas. E ele disse, meu senhor, sou escravo das leis eternas da natureza. Todos os cinco elementos, terra, água, ar, fogo, espaço, fazem parte da construção desse universo e devem permanecer com sua própria natureza. Ninguém pode desviar do seu destino. Eu sou, por minha própria natureza, astuto e profundo, cheio de ondas e intransponível. Mas suportarei seu enorme exército. Deixe os macacos trazerem pedras e árvores para construir uma ponte sobre mim. Em seu exército, há um grande arquiteto chamado Nala. Desde que ele construa a ponte, sobre minhas águas, e sob sua orientação, todo o exército chegará até Lanka. Deixe os macacos trazerem pedras.